Original, potente, diversa, subversiva, copaminada, que se puder Se é pra fazer, então vamo lá, vamo envolver e bora juntar Não vai se perder, nessa de garra, dá sua mão aí Tem que circular, te segura aí, me sinto rápido Fiz estranha, aí meu corpo fechar, eu não ando só, vai chegar pra lá Que viagem, não tem uma cerveja Tem uma variante no ar, eu tô variando Tem uma variante no ar, eu tô variando Se a gente quiser vai na mira, quem só olha pro sol não vê lua Escambo de lente e catira, troca sensação com a rua Nos bailes da vida eu entorto as batidas, eu seguro essa força e vou metendo louco Dona do meu destino, eu sou meu próprio hino Sem medo e sem amarras, faço minha voz ecoar Dona do meu destino, dona do meu destino Tem uma variante no ar, eu tô variando Se pá, tem uma variante no ar Eu tô variando o meu destino Eu tô variando o meu destino Tem uma variante no ar, eu tô variando 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 Tem uma variante no ar, eu tô variando